Olá, boa tarde. Meio dia em ponto, horário de Brasília. Está começando a Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 1º de fevereiro, é aniversário das cidades de Atalaia, em Alagoas e Tabatinga, no Amazonas. E hoje é o dia da defesa civil, que tem a ver com uma das pautas do programa de hoje. E hoje a gente recebe Bruna Torlai, professora de filosofia, diretora da revista Esmeril e comentarista da Jovem Pan. Bruna, um prazer, uma honra ter você aqui com a gente hoje. Prazer é meu. Estamos de volta e com um pouco mais de um minuto para a gente encerrar o programa. Bruna, então, aproveitando a sua participação, a Bruna estará de volta amanhã. Ano eleitoral, já estão falando em Bani Telegram e Bani o Getter, que são duas redes sociais que não têm instrumentos de censura, no fim das contas. São ambientes livres, já estão querendo banir. Você se preocupa muito? Eu me preocupo porque, veja, se você pensar no Telegram, qual a estrutura, qual a característica desse aplicativo? Você tem um alcance imenso. Você pode ter canais, os grupos. Não é como o WhatsApp, que tem um número limite de participantes. E cada vez querem limitar mais. Pois é, e cada vez querem limitar mais. Eles limitam o número de compartilhamentos. Então, o WhatsApp tem uma série de instrumentos de controle do uso que você faz do aplicativo. E o Telegram não tem esse tipo de coisa. Então, por uma campanha, ele é incrivelmente útil. Se a gente pensar naquele projeto presidente que faz, é via Telegram que a gente tem ali um publicitário que resolveu transformar todas as ações práticas e positivas do governo Bolsonaro para as pessoas conhecerem. Porque nem todo mundo sabe o quanto que o Bolsonaro tem feito. Quer dizer, não rouba e faz. Essa é a característica, né? A gente tinha uma luta aqui em São Paulo que todo mundo gostava muito e falava Ah, ele rouba, mas ele faz. Hoje a gente tem um presidente que não rouba, mas faz. Então, é uma coisa extraordinária. E a gente tem esse projeto aí chamado Presidente que Faz justamente no Telegram. Por quê? Porque permite um alcance imenso e é algo feito por alguém. Não é ninguém ligado ao governo, né? Então, assim, tudo isso seria importantíssimo para a campanha para o que o eleitor pudesse avaliar, sem essa muralha e os patrulheiros, né? Que o Silvio citou aqui, da extrema imprensa, o pessoal que tem um jornalismo um pouco estranho aí, um pouco canhoto, sem isso, para entender o que foi o governo Bolsonaro e decidir qual seria seu voto. Isso vai ficar comprometido, Olacombe. Ó, a Bruna volta amanhã, tá bom? Então, obrigado, Bruna. Obrigado, Silvio. Você que nos acompanhou. A gente volta amanhã, meio-dia em ponto, horário de Brasília. Até lá, boa tarde. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma